Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui sobre o álbum para as moedas do plano real, que são as moedas que vão de 1994 e esse álbum ainda se estende até 2025, beleza? Como vocês podem ver, é um álbum totalmente diferenciado, capa dura, né? Ele tem aqui acabamento fosco com brilhoso e aqui na frente também vocês notam que no brasão da república tem um acabamento brilhoso, né? Fica brilhando aqui o brasão da república e também fica brilhando aqui as letras, tá? Então o álbum é um acabamento especial, muito bacana e agora por dentro ele é assim. Assim, você abre aqui a primeira página, você já nota aqui que cabem as moedas da primeira família, que são as moedas de 1994 a 97. Um exemplo aqui, uma moeda da primeira família seria essa moedinha que eu vou usar como exemplo de 25 centavos, ela é datada de 1994, então 25 centavos ela iria aqui, 1994, certo? Eu não vou empurrar ela porque depois dá um trabalhinho pra sair. Aqui seria 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25, 50, 1 real, todos de 1994. E assim por diante, 95, 96, 97 e assim vai. Aqui tem um espacinho pra você colocar as duas moedas comemorativas FAO, tanto de 95 como, tanto a de 10 centavos como a de 25, e aí aqui começa a segunda família. Vamos supor, vamos pegar uma moedinha aqui, essa 25 centavos que eu peguei pra exemplificar, ela é de 2000, deixa eu arrumar aqui o foquinho, ela é de 2011, certo? Então essa moeda, ela iria aqui na próxima página, virando aqui, aqui se encontra 2011, e aqui iria a moeda de 25 centavos, tem que empurrar um pouquinho, não vou empurrar, pra poder evitar de não conseguir tirar depois, apesar que tem um encaixezinho aqui que você consegue tirar depois. Essa outra moedinha de 25 centavos, que eu estou em mãos, ela é uma moeda de 25 centavos de 2018, aí ela viria aqui, ó, tá vendo? Ó, 2015, 2016, 2017, 2018. Vamos pegar uma moeda de 50 centavos aqui, ela é, vamos dar uma olhada, essa de 50 centavos é 2010. Então a de 2010 iria pra cá, 50 centavos. E assim por diante, pessoal, você empurra um pouquinho aqui e a moedinha entra, tá? E aí você vai completando o seu álbum, tá pessoal? Deixa eu tirar essa outra moeda aqui pra não esquecer. Você vai completando o seu álbum, lembrando que aqui ela já pega as duas moedas especiais com a letra A, que são a de 5 centavos e 50 centavos de 2019, pega todo o conjunto de 2019 mais as duas letra A, tá? Virando a página que você ainda tem, aqui de 2021 até 2025, e na sequência vem as moedas comemorativas. Direitos Humanos, JK, Banco Central 40 e 50 anos e também tem a moeda do Beija Flor. E notem que tem um espaço em aberto, porque pode ser que venha uma nova moeda comemorativa, então já tem um espaço pra moeda comemorativa. Do lado de cá você já verifica que cabem todas as moedas das Olimpíadas. A moeda da entrega da bandeira, as quatro moedas de 2014, as quatro mais quatro, no caso oito moedas de 2015, e a moeda de 2016. Fica fantástico esse álbum depois que está completo, pessoal. Se você não tem ainda esse álbum, corre aí no nosso site, no nosso site é lojagaldinocolecionismo.com.br, tá aparecendo aqui embaixo, tá? Adquira o seu, porque essa mercadoria sempre falta. É chegando e é acabando. Álbum do plano real. O colecionador todo mundo quer ter, né? E aí tem alguns que tem um, que tem dois, que tem três, tem gente que tem um monte guardado, porque sabe que depois que está completinho consegue pegar um bom valor. Se você quiser, corre lá no nosso site, beleza? Não deixa de comprar. Lá no site você consegue pagar com cartão, com boleto, parcelado, de todo jeito. Só não vai ter quem não quiser, beleza? Outro detalhe, aproveita agora, se inscreve aqui no canal, porque a gente está com vídeo todo dia. Então ativa o sininho também, beleza? Valeu, um abraço, espero que vocês tenham gostado, viu? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto